A primeira reunião extraordinária da Comissão Permanente da Mulher debateu sobre as dificuldades de inserção no mercado de trabalho para as mulheres com deficiência. Olha, eu acho que essa reunião foi muito importante, porque essa reunião teve o objetivo de dar visibilidade para a cidade de Campinas, de uma pesquisa que tem sido desenvolvida na Universidade Estadual de Campinas, no centro, no CESIT, que é um centro ligado ao Instituto de Economia, que é um centro que vem fazendo o levantamento dos dados, dos números, sobre o emprego da pessoa com deficiência. E eu acho que é importante que esse viés, esse corte, sobre a questão da mulher. Quer dizer, se a gente sabe que a mulher tem uma carga muito maior, dificuldades, que não são dificuldades da mulher, mas que o próprio mercado de trabalho impõe, exige, discrimina, a mulher com deficiência, como foi apontado aqui, como foi demonstrado, ela carrega esse impacto da discriminação de forma muito mais forte, muito mais gritante. Então, eu acho que foi importante a gente dar visibilidade. A presidente da comissão, a vereadora Mariana Conte, também falou dos impactos causados pela pandemia às pessoas com deficiência. O saldo de empregos formais para a população em geral foi positivo, mas para a pessoa com deficiência foi negativo. Então, quer dizer, na verdade, o impacto da pandemia, ele, sobre o emprego formal, ele recaiu sobre as pessoas com deficiência. Isso é um dado, na verdade, isso é escandaloso, porque a gente está vendo que existe uma dinâmica do mercado de trabalho que é uma dinâmica que exclui com base no preconceito, numa visão capacitista, é o termo que o movimento da pessoa com deficiência usa, do capacitismo, que é uma consideração de que as pessoas com deficiência seriam menos capacitadas, enfim, e na verdade não, as pessoas com deficiência, elas estão aí, elas têm múltiplas potencialidades, enfim, e a gente está vendo que essa discriminação, o impacto econômico, então significa que as empresas, elas demitiram pessoas com deficiência, sobretudo pessoas com deficiência, foi um foco de demissão, e não reempregaram essas pessoas, isso é discriminação.